Não é nenhuma novidade que os índices de sobrepeso e obesidade estão crescendo em todo o mundo. Mas quem nunca ouviu falar sobre aquela receita mágica, aquela solução miraculosa que promete acabar com a gordurinha extra que insiste em se acumular nas nossas barrigas? Tem de tudo. Dieta da sopa, da lixia, detox e por aí vai. Mas por que a maioria das dietas não são nada eficazes? Por que às vezes funciona com o meu amigo, mas não funciona comigo? Por que elas são tão difíceis de seguir? Um ponto importante nisso tudo é que nós não somos iguais. Isso mesmo, a variabilidade entre os indivíduos faz com que as dietas da moda dificilmente representem a solução para todos os nossos problemas. Vamos ver um exemplo bem interessante. Tem duas palavras que estão bem na moda quando se fala de alimentação hoje em dia. Índice glicêmico. Quem nunca ouviu falar que é melhor comer batata doce do que batata inglesa por causa do bendito do índice glicêmico. Mas o que é isso, afinal? O índice glicêmico se refere ao aumento na concentração de açúcar no nosso sangue, ou seja, na glicemia, após a ingestão de determinado alimento. Por exemplo, como o índice glicêmico da batata inglesa é maior do que o da batata doce, a ingestão de batata inglesa resultaria num aumento maior na concentração de açúcar no sangue. Mas será que isso é verdade? Será que o índice glicêmico é apenas uma propriedade do alimento? Um estudo conduzido por pesquisadores de Israel indica que não. Eles fizeram um experimento bem interessante. Monitoraram a glicemia de 800 indivíduos por 7 dias, 24 horas por dia. Cada vez que alguém comia, registrava o alimento que ingeriam num aplicativo de celular. Por exemplo, comi banana. Os computadores, então, registravam o aumento na glicemia de cada indivíduo após a ingestão desses alimentos. A partir de agora, vou chamar esse aumento na glicemia de resposta glicêmica, para ficar mais fácil da gente entender o assunto. Os resultados desses estudos foram impressionantes. A resposta glicêmica ao mesmo alimento variou bastante de acordo com o indivíduo. Vamos ver alguns exemplos. Este gráfico aqui apresenta a resposta glicêmica de 4 pessoas diferentes à ingestão de pão. Como podemos ver, os 4 indivíduos apresentaram respostas glicêmicas bem distintas. Esse aqui de baixo, inclusive, não apresentou nenhum aumento na concentração de açúcar do sangue depois de comer pão. Incrível, né? Este outro resultado ainda foi mais intrigante. Aqui temos a resposta glicêmica de 2 pessoas diferentes após a ingestão de banana e cookie. O indivíduo de baixo apresentou uma resposta esperada, comeu banana e quase não teve aumento no açúcar do sangue, enquanto a resposta glicêmica ao cookie foi gigantesca. O impressionante é que o indivíduo de cima apresentou uma resposta glicêmica acentuada após comer banana e praticamente não teve aumento na glicemia após a ingestão de cookie, um sonho de consumo para a maioria da população. Conclusão. O índice glicêmico não é uma propriedade exclusiva dos alimentos. Na verdade, a resposta glicêmica ao mesmo alimento pode ser oposta entre duas pessoas diferentes. Mas que fatores poderiam modular a resposta glicêmica aos alimentos? Os autores do estudo enumeraram alguns fatores determinantes para estas diferenças. A idade, o IMC, o patrimônio genético e até a microbiota, aquelas bactérias que vivem no nosso intestino. O índice glicêmico me fez lembrar de outras duas palavras que andam bem na moda ultimamente. Low carb. Um dos vilões da vez são os carboidratos. Existem diversas dietas que incluem algum tipo de restrição ao consumo dessas moléculas. Dietas que enfatizam o consumo de proteínas e gordura, como a paleolítica e a Atkins, e algumas outras que restringem o consumo de carboidratos específicos, o que muitas vezes inclui frutas e verduras. Mas, será que restringir carboidratos vai salvar a humanidade da obesidade? A vida dos habitantes de Okinawa, um conjunto de ilhas ao sul do Japão, indica que não necessariamente. A dieta da população de Okinawa é basicamente composta de carboidratos. Isso mesmo. Mais de 80% da alimentação destes japoneses é baseada no consumo de carboidratos. O interessante é que os habitantes de Okinawa apresentam um dos maiores índices de longevidade do mundo, tudo isso acompanhado de uma vida muito saudável. Vale salientar que os principais carboidratos ingeridos em Okinawa não são doces e açúcar refinado. Na verdade, a dieta de Okinawa é rica em carboidratos complexos, como frutas, vegetais e cereais. Tudo isso que conversamos me faz pensar se realmente as dietas da moda representam a solução para a queima daquela gordurinha em excesso. Apesar de algumas delas induzirem uma perda de peso rápida no início, a maioria dos indivíduos acaba ganhando bastante peso em fases posteriores ou mesmo depois que a dieta acaba. É o chamado efeito rebote. Alguns tipos de dieta ainda podem ser extremamente prejudiciais para a saúde de indivíduos específicos. Há diversos estudos que apontam, por exemplo, que praticantes de dietas restritivas têm maior propensão ao desenvolvimento de distúrbios alimentares. No fim das contas, voltamos para o bom e velho equilíbrio. A reeducação alimentar ainda é a melhor estratégia contra o desenvolvimento da obesidade. Afinal, comer de tudo pouco não faz mal a ninguém.